Vídeo de hoje, como fazer os pesos caseiros para treinar em casa e também porque eu parei de treinar na academia. Então se você gostar desse vídeo, já sabe, esmaga o gostei e roda a vinheta. E antes de rodar o vídeo, eu quero mandar um recadinho rápido para vocês sobre a loja 4EVER Suplementos. Os melhores suplementos com os melhores preços. Agora eu aprendi como é que eu falei, tá? Confere lá no site, é www.4EVERSUplementos.com.br Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Pode comprar que eu recomendo a entrega para todo o Brasil. Então, confira lá. E se você quiser comprar as camisas e regatas shapefoda, continua assistindo o vídeo. Se não, é só você pular. Chega, pronto, direto para o vídeo. Na compra de três peças, você paga apenas R$69,90, ganha mais dois adesivos do canal e também frete gatos para todo o Brasil. Então, não perca tempo. E além do mais, você concorre a uma camisa da Black School até esse dia que eu vou deixar aqui para vocês. Olha aí, marompa, se fechar na academia, mas eu não desejo tudo nunca. Olha aqui para vocês a invenção de um marompo pobre a foda. Bora adaptar. Esse aqui serão meus pesos, um lado e do outro lado. Vou colocar dois ferros aqui para entrelaçar aqui para não cair, né? A mão mesmo vai dar certo. A estrutura está feita, marompa. Olha aqui o peso, marompa. Olha aí, olha aí, você vai dar um barompa, não precisa. E aí, você vai dar um barompa. Olha aí, você vai dar um barompa. E aí, você vai dar um barompa para a foda e das caras. Tchau, tchau. 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 E foi isso que eu usei para fazer os meus halteres. Mas como eu disse para vocês, se você tem condição de usar um material melhor, usa. O que eu recomendo para vocês é colocar assim um cano de ferro. Um cano de ferro que dá para você apoiar com a mão. E também tem que ter uns 45 centímetros aí. Até 50 centímetros dá, tá? Não pensa malícia não. Estou falando do haltero. Beleza? Pode ser do tamanho assim mais ou menos. 50 centímetros. Aí você não precisa colocar todos aqueles ferrinhos que eu coloquei não. Eu coloquei aqui lá porque é o que tinha na hora. Beleza? Então pega a dica aí. Então foi por isso que a minha barra deu merda. Então eu recomendo muito para vocês esse cano de ferro. Você pode encontrar em... Como é que chama? Metalúrgica. Metalúrgica tem. É bem caro. Deve ser bem caro. Eu nem fui atrás porque não tinha condição de comprar. Comprar de 1,40m, 1,50m assim mais ou menos. Para você fazer essa barra. Beleza? Eu fiz apenas com aquela barra de ferro fina. Porque é o que eu tinha na hora. Beleza? Se você quiser usar algo melhor. Usa esse cano de ferro. Beleza? Que dá para você apoiar aqui na mão. Não pode ser muito fino. Porque você vai pegar muito fino também, né? Fino para entortar. Então pega essa dica para você aí também. Então esse foi o vídeo de hoje, Marão. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo explicando melhor sobre o treino que eu estou fazendo em casa. Comenta aqui que eu posso fazer melhor para vocês. Também explicando cada um exercício que eu estou fazendo. Lógico. Caramba. Eu não sou profissional. Como eu sempre venho falando para vocês. Mas eu posso falar o que eu estou fazendo agora. Minha experiência. Se vocês quiserem, eu vou fazer. Beleza? Se você gostou desse vídeo, esmaga o gostei, favorita e compartilha com seus amigos. E não se esqueça de conferir a loja 4 Ever Suplementos. Os melhores suplementos com os melhores preços. Tem suplemento nacional e também importado. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Então confira lá. Lembrando que a entrega é para todo o Brasil. Então não tem desculpa para você conseguir o seu suplemento barato. E recomendável. Confiável, né? Para vocês. Então confira lá. Chega de falar então. Muito obrigado a todos que acompanham. A nossa família Maromba é outro livro. Sem pressa e sem perder tempo. Construindo um shape foda. Valeu. Tamo junto. O que é fama? A felicidade não é algo inalcançável. O mito nos falou. Tchau. Tchau.